Rapaziada, hoje é um dia perfeito, mano, para uma grande trollagem com meu amigo. Isso mesmo, mano. Hoje eu vou gravar uma trollagem com o Coronado. Tá falando. Que ele nunca mais vai querer mexer comigo na vida. Ele vai ter se arrependido de ter pegado minha XJ6 sem pedir e ter dado fuga de mim. Sabe por quê? Ô, Teco, onde o Coronado falou que ia ir? Ele tá falando que ele queria ir lá na tobacaria, comprar uns negócios por vida. E tudo mais, né? E, mano, é o seguinte. Começou a chover agora. O bonitão tá deitado no sofá, de boa, pá, pum, pensando que nada vai acontecer. Vou falar, nego, aí você grava de longe pra mim, tá? Aí eu vou falar assim, nego, vamos lá pra dentro, senão eu vou... Mano, vocês vão entender o motivo da chuva. É o seguinte. Ó, pode ver que o clima, mano, tá todo mundo meio de boa. Tudo indo pra mim no sofazinho ali. Mano do céu. Tá uma ventania, uma chuva. Olha essa tempestade, rapaziada. Você abre aqui, mano. Tá subindo. Véi do céu. De verdade, essa do laje, mano, vai ser pesada. Vai ser nervo, vai ser barra de chuva. É o seguinte, rapaziada. Tá, o tapete vai voar. Ah, vai voar. Aí vai voar tudo. Mano do céu. Rapaziada, tá uma... Olha, olha, olha o tapete. Olha o tapete. Olha o tapete vai voar. O tapete vai voar. Vocês estão vendo ali, rapaziada? O tapete vai voar. Olha, tá todo mundo aqui. Olha o Tiringa. E aí, o que vai acontecer com as nossas cabanas? Vai, vai. Não, vai ficar de pé. Não tem problema, não. Vai, vai, vai. Olha ali a Paulinha já olhando a nevasca. Nossa. Tá um dia meio de boa, né? Agora. Vamos montar a narguinha? Vamos. Tá comigo? Eu sou lá. Eu também. Coronadinho, só na boa. Mano, sabe o que eu tava pensando? Agora que começou a chover e ninguém vai gravar, a gente podia ir lá na mão... Você tá gravando sem eu? Tá louco? É, eu peguei a câmera agora. Mas vai lá na mão que aí também, ô Julinho. Comprar uns na arguila, comprar... Você não queria comprar seus bagulhos de vape? Nossa, Deus. Nossa, eu tô com você então. Vamos lá? Ó, só deixa a chuvinha dar uma paradinha pra nós chegar lá no carro, todo mundo entra. Deixa eu dar uma fumadinha. Tá, ó. Bora. Sabe que bonito esse. Bonito, né? Ah, querendo esse. Já vamos comprar lá então. Vamos, já vamos agora. Você não vai gravar nada agora, né, boca? Vou lá... Ah, filho. Não pega a chuva, não, né? Passa na... Não. Estou vendo lá fora, chovendo aqui dentro. Passa. Seu mar, você tinha voado lá no vídeo logo lá na... Mano, eu tava dando uma desesperadinha na chuvinha passar, rapaziada. Mano do céu. Pô, meu Deus do céu. Mano do céu. Tá caindo um... Ô, tá feio. Pô, minha vixi, nossa. Vem, come no carro. Vamos. Ô, cachorro, vá pra dentro. Cara, não dá nem pra ir no carro. Mano do céu. Essa trollagem vai ser leitosa. Mano do céu. Mano, só vai esperar um pouquinho a chuvinha passar. Porque senão não dá pra ir. Nossa, Thiago, você se molhou inteiro, meu caro. Molhou tudo. Tá chovendo mais dentro dele aqui, pô. Thiago, Thiago, meu Deus do céu. Eu esqueci a câmera da chuva também. That's a boo, hein? Ô, Thiago, vai gravar alguma coisa agora, nego? Como assim? Agora, assim, na chuva, assim? Sabe por quê? Eu tava indo... Vou lá na monca e pegar uns bagulho pra comprar narguilha. Acabou tudo os narguilha aqui da casa. Ah, mas você foi, espero. Você espera pra não fumar uma narguilha? Aham. Então vamos, então. Vamos lá, molecada. Bora. Marcha? Demorou, então. Vamos lá, rapidinho. Bom, rapaziada, vocês estão vendo que tá... Olha a tempestade que tá lá fora, meu Deus do céu. Juro. Se eu abrir esse tequinho aqui, ó... Oi. Mano do céu. É verdade, é verdade. Vai lá, vai lá, vai lá. Lá na Instagram dá um jeito. Eu vou contar uma frase. Gente, é o seguinte. Você quer contar tocando o Jornalão? Eu tinha um amigo chamado Coronado. E esse amigo... Pegou minha JJ6. E quando ele pegou minha JJ6, ele me abandonou. E não foi só ele. Foi eu e o Teco. Não foi, Teco? Foi. Mano, e hoje é o dia perfeito, mano. Hoje é o dia perfeito. Sem mancada. Mano, nós vai na mão. E vai deixar ele de a pé. E ele vai voltar sozinho. Na chuva. Bora. Agora. Não, só espera um pouquinho essa chuva, senão eu não consigo nem entrar no carro. Não, eu vou com meio ruim a minha, hein. Então vamos correndo? Então vamos, então. Vamos parar de conversar aí, vamos? Já tá indo? Já agora. Mano do céu. Vamos, 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 vamos. Já tá caindo muito lá fora. Já não caiu aqui para não se molhar. Tá pego, passou tudo na minha lente. Mano do céu, nós vai ter que sair correndo, hein. Em 3, 2, 1, vai. Ninguém foi? Você acha que nós andamos ao golpe também, não? Já tá checando muito, hein. Eu já fui. Véio, Tiago, você molhou, hein. Tiago, eu vou lá rapidão, né? Já que nós ia embora. Como é que você vai ver se... Péle estranguinha. Vai, vai, Júli, vai, 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 Té, que você vai... Cachorro, você não vai não, cachorro. Vai, Té, que você vai para o banco da frente quando ela ativar para o banco de trás. Ah, não, que vai no banco da frente. Vai, vai, vai. Vai, todo mundo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, não. Viado, deixa ele entrar, viado. Coitado dele, viado. Ô, louco, viado. Conó. É verdade. Ô, louco. Você molhou em que... Viado, você molhou tudo na minha porta do Camaro, mano. Mostra em que... Olha isso aqui. Viado do céu. E não só as portas. Ah, você não tem problema. Mano do céu. Viado. Viado. Você não tinha visto? Foi muito engraçado. Legal, né? O Tec está bravo com você, hein? Você abandonou ele. Que coisa? Que coisa que eu abandonou ele? Ué, Ed. Olha eu falando aqui no rádio. Ué, que jeito? Ué, o dia que você estava com a minha XJ6 e abandonou ele. Acabou a gasolina, agora você fez o caminho da chuva aqui. Mas você abandonou ele. Eu não sabia que acabou a gasolina dele também. Ele foi burro. Agora você fez eu me molhar inteiro, viado. Não tinha o quanto que estava, né, a gasolina? Mano, passou o carro inteiro. Vamos nessa, mano. Ela está de carro agora. Olha aqui. Eu vou apertar esse ponto no C também. Não! Desculpa, desculpa, desculpa te molhar. Aqui é o que você recuou, ela sobe. Ela sobe. Sai da perna, viado. Vai daqui lá, sim, velho. Não, não, não. Vai quebrar, mano, um pouco. Bom, rapaziada, já estamos a caminho lá. Mano, está uma chuva aqui em Londrina. Gente de céu. Você está louco, hein? Você é louco, velho. Está caindo tempestade. Bota a enxergar, rapaz. Ele está meio perigoso, hein? Vamos descer aqui. Viado, você deixou o coronado apertado, viado. É, para se lascar, né? Não, deixa eu ser, deixa eu ser. É, deixa eu ser, na verdade. Viado do céu. Olha. Não é perigoso, não? É. Eu vou tomar umas lanchas. Viado, está uma tempestade. Mas o bom é que é aqui pertinho, mano. Aqui na Janópolis. Ah, é longe da cara, né, velho? Olhou, olhou o caminhão. Você vai estar na minha frente mesmo. Hoje é a minha casa daqui. Não. Ai, cara. Vete. Uma porra, me agindo do lado. Nossa, mano. Foi sem querer. Foi sem querer que isso aí, ó. É que o carro é muito forte. Está chovendo. Meu Deus do céu. Vocês estão bem atrás? Não. Bem apertado. É para frente e frente. Eu não vou, meu friend. Está chegando? Está chegando já. Rapaziada, chegamos aqui já. O cara está saindo. Aí, ó. Boa. Ah, está chegando também. Tá, eu vou parar. Ai, subi em cima da guia. Ah, amiga. Vai. Quem vai descer lá? Mas todo mundo. Mas eu vou estacionar ainda. Eu desço lá com ele. Então vai lá. Então vai lá, então. Vocês descem lá e... Eu te dou dinheiro e você compra. Não, não quero descer não, velho. Compre. Eu vou descer porque eu sei quem tem descer. Eu vou descer também. Só vou estacionar o carro. Ah, então pera aí, então. Pera aí, Coronado. Vou ter que puxar. Vai parar mais perto ali, viado. Está chovendo. Tá, vou dar o ré. Ai, viado. Ai, viado. Eu vou bater o carro atrás de mim agora. E agora? Tá? Ixi, eu vou ter que ficar aqui mesmo. Eu quero soldado. É, ele parou onde que eu ia parar. Para a minha. É que ali é outro estabelecimento, né, Teco? Vai, desce aí. Aí nem está água. Olha, parei aqui em cima da faixa. Eu descer muito rápido a minha. Vai. 1... 3, 2, 1 e... Vai. Vai, 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 vai. Minha porta, fecha minha porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Ai, agora vai começar a grande trollagem. O que você vai fazer? Eu vou deixar o Coronado. O Teco. Cadê o Teco? Vem, Teco. Por que o Teco saiu? Olha, ele colocou uma massa. Meu tchauzinho, viado. Mano, deixa eu dar uma rézinha aqui. O Coronado vê que eu estou parando. Calma. Olha, já vamos vendo aqui pelas imagens de câmera do Camaro. Viado, na hora que o Teco entrar no carro, mano, vai ser a pior perdida ali do Coronado. Olha, o Julinho olhando pela janelinha. Não, você está aberto. Já está muita chuva, rapaziada. Já está muita, muita, muita. De verdade, mano. Deixa eu deixar aberto aqui. Nossa, ele vai embora na chuva. Vai. Dois mil anos depois. Rapaziada, eles estão um tempo lá dentro já, hein? Até está uma diminuidinha na chuva. Cadê? Cadê? O Teco, 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 Teco. O que será que ele falou pra ele? Vem, vem, vem. O que você falou pra ele? Cadê ele? Vai, 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 vai. Vai, tá lá, é. Vai pra frente. Ele tá lá ainda. Acho que ele nem viu que eu vim. Vou ver se ele vai aparecer. Cadê ele? Cadê ele? Olha ele lá, olha ele lá. Olha. Dá carteira, pô. Você não deixou nós a pé? Dá carteira, dá carteira. Vai lá. Você não deixou nós a pé? Nossa, galera, eu vou matar vocês já. Você não deixou nós a pé? Vai lá atrás. Você não deixou nós a pé? Não, eu não vou comprar nada. Por quê? Eu tô sem carteira, não vou comprar nada. Tchau. Tchau. Nossa, e vamos ver isso, meu irmão. Vai embora de parte de chuva. Nossa, não. Vacilão. Ô, Corona. Você não fez graça? Vem cá. Deixa eu falar com você um pouquinho. Fala. Vem não, vem desse lado aqui. Vai do outro lado. Vem desse lado? É verdade. Mano, agora ele vai vir. A lindança. Você não deixa... Deixa eu tanque a porta. Sai fora, eu vou atropelar você. Mano, cara, quase abriu. Vai para a caixa de a pé para você aprender a não deixar ninguém sem gasolina para trás, você morou? E nem deixar na chuva, atário. Ah, pega. Vamos embora, rapaziada. Vamos deixar ele. Mano, ele tem que se esconder em algum canto. Mano, eu quero gravar ele vindo fora. Parece que ele sentou no bonde hoje. Parece que ele sentou no bonde hoje. Essa ele vai provar. Mano, mas tinha que estar chamando para caramba. Deixa eu soltar aqui. Ele é tão sortudo que ia ter nisso. Mano, parou de chover na hora, viado. Já é, né? Mano do céu. Vamos parar aqui. Será que ele... Mano do céu. Falou com o cinto aí, teco. Nossa, é verdade. Mano do céu, velho. Ele ficou sem entender, mano. Juro. Lógico. Velho do céu. Eu queria que ele voltasse cair o pé d'água, viado. Para ele voltar de uma pé na chuva. Mas até ele chegar lá, já deu um pé d'água. Ele é muito sortudo. Toma, não só, hein, velho. Obrigado do céu. Mano, essa trolagem está sendo épica, rapaziada. Deixa o like aí, que o Coronado merece. Ele deixou o teco sem gasolina. Eu de 160 tive que buscar. Tive que buscar o... O teco sem gasolina, né? Empurrou a CB1000. E ele, mano, gravou um vídeo para o canal dele. Roubando minha XJ6. Olha lá, mano. Verdade. Merece, merece. Falgadinho, falgadinho. Mano, eu meio que vou voltar, que eu segurei o teco. Eu quero ver ele passando na rua, tá ligado? Só que eu vou voltar do outro lado da rua, viado. Eu quero ver se ele vai correr atrás do carro. Porque não vai ter graça, né? Não ficar rindo da cara dele. É, né? Tem que ver ele. Vê. Vamos lá na rua. Bora. Meu Deus do céu. Tá chovendo, o Camaro fica... Se não quer. Bora. Bom, rapaziada, a gente já deu a volta aqui na rua e ainda não viu ele, tá ligado? Mano, isso tá de boa, hein? Na chuva, com o Mano. Ô, o Camaro fica com a manga. Olha que delis. Você tá de boaça. Mano, voltou a chover um pouquinho. Mano, será que vai chegar em casa lambuzizado de água? Com certeza. Mano do céu. Olha lá, olha lá, olha lá. Cadê? Cadê? Mentira. Cadê? Lá, lá, lá. Não, eu não tô vendo, não tô vendo. Eu não tô vendo. Vá, vá. Olha lá, olha lá no ponto. Olha lá, ele viu nós. Ele viu nós. Olha lá, mano, tá ligado, mano. Ele tá ligado. Ah, todo banhado. Mano, ele vai esperar o nosso lado da rua, mano. Se não vai fechar, ele tá lascado. Ele tá achando que ainda vai pegar ele. Bobinho. Ele ainda não vai pegar ele, mano. Troca a porta. Troca a porta, velho. Não me deixa ele entrar. De jeito nenhum. Ele vai passar bem devagarzinho do lado dele. Vai. Se não, eu fecho. Eu quero ver só. Ele vai montar isso, mano, do carro. Olha, o pessoal, ele pulou no capu. É, eu levo ele embora. Ele pulou no capu, viado. Daí, se a polícia parar, não vai falar assim, louco, pulou no carro. É, eu nem conheço. É, ele queria me roubar, eu meto de marcha. Aí, vai perder o coronado, viado. Esse vídeo saiu do controle. Meu Deus do céu, nós estamos indo muito além, quer as nossas loucuras. Quer as nossas loucuras. Ai, meu Deus do céu. Vai como me passa. Preciso comprar uma Kombi. Preciso comprar uma Kombi. Caraneador. Mano do céu, velho. Vai, vai, vamos ver. Vamos dar uma volta, vamos dar uma volta. Ele tava ali, hein, cuidando. Tá travado as portas? Tá. Trava só de trás do... Ué, não tem board strike? Vamos ver se ele tá... Olha lá embaixo. Deixa eu já baixar o vídeo. Não, abre o convinho. Cadê ele? Lalo, tá depois do sinal. Aí dele, ele baixava até assim, né? Eu desgrava, mas eu tô falando alguma coisa no telefone, ó. Deixa eu fechar um pouquinho a vida. Pera aí. Oi? Leonardo do céu, velho. Você tá f*** de nós. Eu tô fazendo essa take aqui pra você. Só pra te avisar que vai ter vingança. Vai ter vorta. Pela da p***, vem aqui. Para aí. Você tem certeza que vai ser isso aí? Você tem certeza? Eu quero. Tá chovendo, você não tá entendendo. Tá gelado. Com que internet, seu idiota? Sabe que eu não tenho internet? Não, é assim? Hã? Muta no cabuco. Você não vai abrir. Você não... Nossa, não. Ah, demorou então. Demorou. Não, demorou. Isso aí mesmo. Mano, olha que filhante. Não, você tá ferrado, Leonardo. Juro que dói. Vai ter vingança da vingança, mano. Porque você tá vingando muito pesado, velho. Tá chovendo. E é longe mesmo. A casa é longe da mão. Você quer ajuda? É, sim. Muta no cabuco. Hã? Muta no cabu! Muta no cabu! É verdade? Vou te pegar na esquina que ele tá dando trança Vai demorar então! Não, demorou! Não, demorou, demorou! Você vai ser efe desses então! Você tá fudido, juro pra você mano! Não, vocês estão ferrados! Juro! Nossa, eu odeio você mano! Não tem juízo, meu Deus do céu! Esse, o coronado vai ficar pra trás mano! Agora, vamos fazer o seguinte! Eu vou na próxima esquina, vou ficar esperando ele passar! Mas ele nem vai ver nós! Se esconder né? Demorou então! Vamos ver se ele vai estar felizinho gravando do jeito que ele tá ali! Porque na cabeça dele ele tá assim! Vocês já vão ver! É, acho que ainda vai pegar ele! Vai parar só lá em casa! Demorou! Viado, eu te odeio, velho! Nossa, vou te agradecer o que você fica indo embora a pena! Olha isso, velho! Chovendo, só eu andando de a pé na chuva aqui! Um monte de idiota! Todo mundo não ia avançar o que era pelo menos de a pé! Meu Deus do céu! Nossa, tô morrendo já, velho! Gente, deu uma volta aqui no quarteirão! E ele vai vir meio que por aqui, tá ligado? O que eu vou fazer? Eu vou ir reto naquela rua que dá de final pro lago ali ó! Aí, tipo assim, eu vou parar o carro lá atrás pra ele não ver nada e fica tipo por ali, tá ligado? Só de estocar! Só de estocar! Aí, se começar a chover, vai chover! É, outro lado tá com nós! Mano do céu! Eu acho que dá pra parar o carro depois daquela moto ali ó! Aí ele fica dentro do carro! É, ele não vai ver não! Ele jamais vai imaginar que ele tá ali! Viado do céu! Deixa eu parar a última pra frente! A ver se ele tá vindo! Só falta ele ver lá ir parando! É! Aí, ferrou! Cadê, cadê? É, ele tá ali! Ai, ele tá ali, mano! Bota de rio, bota de rio! Tem uma volta atrás, viado! Ai, vai esquecer que tá na rua, Léo! Nossa, não deixa agora! Ele tá ali, viado! Só, viado! Passa quietinho, passa quietinho sem fazer barulho! Viado, ele tá ali, mano! Ele tá ali, velho! Ele tá ali, velho! Olha lá, ele tá gravando aí! Ele não viu, ele não viu! Viado, ele não viu ainda! Mano, dá um zoom nele ali pro editor dar um zoom master! Viado, ele tá ali! Ele viu, ele viu! Ele abriu! Ai, meu Deus do céu! Deixa eu ir pra cá, gente! Ele viu, viado! E agora, só não tem saída! Mano, já dei um monte, um monte, um monte! Tô morrendo já do Senhor, velho! Nossa, meu Deus do céu, mano! Demorou pra você! Olha, olha ali, ó! Você é pilantra, hein! Ele fica... Em vez dele ir embora, ele fica passando de carro do meu lado! Só pra irritar, ó! Olha que pilantrão! Buzinando ainda! Demorou pra você! Demorou! Olha, ele foi embora! Demorou, então! Ué! Os barcos são como os carros! Vai! Vai! Desce reto! Eu vou virar aqui, velho! Rampão! Rampão! Viado, ali é um lago, rapaziada! Olha lá, ele tá indo reto! Você... Ele tá indo reto! Viado, ele tá andando tudo isso, viado! Ele tá andando muito! Olha lá, ele lá na esquerda! Viado, ele tá muito fundo, velho! Agora eu acho que ele parou de ficar! Vocês vão ver, vocês vão ver! Olha lá, olha lá, galera! Isso vai ser motivo! Não vai ficar desse jeito, viado! Não vai ficar desse jeito! Ó, vou demorar pra chegar! A maior que chegar, eu vou arrebentar o C, velho! Tá vendo lá? Bem na portinha do negócio! Não quer nem olhar mais pra cá! Viado, ele tá subindo reto, velho! Dá um zoom nele lá! Deixa eu dar um zoom! Olha lá, gente! Viado, ele tá triste, hein? Quem não faria? A hora de ver ele andar, eu já tô cansado, velho! Mano, ele tem sorte que parou de chover aquela nevasca, velho! Aqui, ó! Nevasca! Mano, tava chovendo muito! Pra caramba! Ele é muito cagado! Ele é cagado pra caramba! Ele sabe que você não pode fazer isso, né? Essa rua não tem sinal pra nós? Não! E eu posso vir aqui quando eu quiser? Sim! E eu tô esperando o quê, então? Só no ar, meu Deus do céu! Nossa, tá esperando o sinal abrir! Nem tem sinal! Eu não quero ver nessa rua! Passar reto, rapelhão! Eita! Essa rua não faz sentido, essa rua! É, essa rua não faz nenhum sentido! Cuidado do céu! Que vídeo legal! Tô gostando! Ele vai ficar putaça quando chegar! Cuidado do céu! Ele vai tá muito bravo, mano! Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano! Eu vou embora correndo! E, mano, eu vou deixar... Eu despistei ele! Tava no sinalinho, ele ficou parado! Tentei em caminho pra vir por aqui! E, mano... Eu vou me... Eu vou fugir dele, tá ligado? Eu vou chegar em casa primeiro que ele! Na hora que ele chegar lá, ele tá fudido! Nossa! Juro que eu tô morrendo! Nossa, não aguento mais! O pior, mano, sabe o que que é? Eu fiquei com o meu celular, só que eu tô sem internet, mano! Meu plano de internet! Uh! Tô morrendo! Eu cancelei essa semana meu plano de internet, tá ligado? Até eu ficar colocando crash, o bagulho buga! E não funciona, velho! Não entendo! Sério! Olha o Leo ficar ligando o roteador pra mim, mas como que eu vou ligar agora? Você pode pedir um Uber! Nossa, ele é muito pilantra, velho! Leozinho, tá ferrado, mano! Vai ter motivo! Meu Deus do céu! Bom, rapaziada! Tô à procura agora do Coronado! Que depois que ele... Depois que ele subiu... Deixa eu ver se é por aqui... Depois que ele subiu, eu tive que dar uma volta mó grande e tava cheio de carro! Aí eu não tô mais achando ele! Ele tá desaparecido! Agora ele sumiu! Mano, não tô achando Coronado, velho! Se eu for por aqui, eu acho que não dá aí pra voltar na contramão e ver se acha ele, tá ligado? Dá pra tentar! Dá pra tentar, né? É melhor que voltar tudo! É isso! Rapaziada, a gente vai voltar pela rua de baixo, pra ver se consegue achar ele! Que eu pensei que ele estivesse indo por aqui, mas parece que é por aqui mais longe! Ele não tá pra cá, não! Meu Deus do céu, velho! Ele deve estar muito bravo! Ele deve estar muito bravo! Muito, muito! Rapaziada! Olha o tempo desse vídeo que tá agora! Tipo assim, isso que eu paro de gravar, tá ligado? Ele tá andando até agora, mano! Até agora! Mano do céu! Na hora que a gente chegar lá e contar um pouquinho pro Thiago e o moleque lá, mano... Os moleques vão cascar dele, velho! Ele nem comprou nada! Ele nem comprou nada, velho! Ele nem comprou nada! A sorte na Itália, ele tá sem crédito! Se não, aí ia pegar o Uber! Mas não iria, velho! Que a gente já tá meio moiado! É, ele também! Ah, mas acho que o Uber pega! Pega, pega! Aqui, vamos ver se tá pra aqui! Ô, rapaziada! Eu tô vendo ele, velho! Olha ele lá, galera! Olha ele lá! Mano, eu tô ouvindo um bala de carro, acho que ele tá vindo! Olha que pilanta! Tá vindo mesmo? Cara, ele me achou... Safado! Eu não perdi de você! Você me perdeu? É, eu não sei! Eu tava fugindo de você mesmo! Agora vou te abrir, eu tô de raiva! Eu tô fugindo de você! Não! Não! Esse leu, ele é doido, mano! Já sei, ele tá bravo! Tá vindo mais de oito nervoso! Cadê? Rapaziada! Mano, eu ia abrir a pulga do leu, mas ele já achou! Agora ele vai ficar passando aqui me zoando! Mas, nossa! Vem, meu! Esse vento tá doendo! Agora tu vai andar, mano! É que eu fui dando uns cortes no vídeo aí! Não fui, não gravei tudo! Mas é longe, mano! Tô suando, pingando! Viu, é que nem tava chovendo! Fala no cu! Eu tô com muita raiva dele! Vocês não estão entendendo, mano! Misericórdia! Olha o rapazes aqui, ó! Eu tô no Stark! Não, tem que ser doido pra andar de carro! Vamos pra casa agora, rapaziada! E vamos esperar o Coronado só lá! Olha lá, olha lá! Otário! Bora! Bom, rapaziada! Chegamos aqui em casa já! Mano do céu! O Coronado vai demorar um... Vai demorar um bocadinho ainda pra vir! Mano do céu! Quero ver na hora que ele vir, viado! A cara dele! Que ele vem andando lá de cima! E o moleque vai ficar bravo também, querendo comprando nada! Ele só esperando o Narguzinho! Porque vai demorar meia hora ainda pra chegar! Mano do céu! Bom, rapaziada! Chegamos aqui em casa! E você tá maluco, mano! O moleque vai ficar pistola! Mano do céu! Mano do céu! Ele tem sorte ainda, mano! Que parou de chover! Parou de chover, filho! Nem se moeu não! Se moeu ou não vai ficar dentro do carro só! É? É! E pra sair lá! Você se moeu mais que ele! Rapaziada! Ninguém! Cadê o rapaziada! Cadê os menino? Cadê o Gui? Cadê o Thiago? Cadê o... Boquinha? Não sei! Rapaziada, eu achei os seis! Mano! O coronado não ficou na Monken! Como assim? De a pé! Na chuva! E eu deixei ele, viado! Não tá aqui, viado! Ele tá vindo ainda! Que lindo! Você tá fazendo maldade! Viado! Lá da Monken! Lá da Monken! Lá na Genova! Lá em cima! E eu vim seguindo ele, amigo! Você não tá ligado! A sorte parou de chover! A sorte parou de chover! Mas eu vim seguindo ele! Viado! Ele olhava pra mim! Ele tentava abrir a porta do carro! Eu fiquei dando voltas! Tipo, em várias ruas! Tá ligado! Eu fiquei bravo a sua cara! Thiago! Daqui a pouco ele vai vir! Reventava a sua cara! Nossa! Mano! Que bagulho! Ele vai no lago ainda! Ele deve tá muito bravo! Se lascar mesmo! Ele deve tá muito bravo! Juro! Mano! Ele vai chegar daqui um pouco! Daqui um pouco! É, viado! Vamos ver! Daqui a pouco ele vai chegar! Eu quero ver a reação dele! Mano! Ele deve tá muito bravo! Juro! Oi! Mentira! Chegou? Chegou, viado! Que ela chegou! Ai, meu Deus! Cadê ele? Otário! Viado! 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 Tô entendendo! Até correr não vi! Quer roubar? Quer roubar? É brincadeira! Não, cara! Não, cara! É brincadeira! Não! É brincadeira! Viado! 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 Ele tá ali! Viado! 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 é brincadeira, viado, o Teco que falou, mano, foi o Teco, viado, o Teco falou assim, mano, mentira, viado, o Teco entrou dentro da mão que falou assim, mano do céu, de verdade, abandona o Coronado porque ele fez isso com nós, foi o Teco, viado, foi o Teco, foi o Teco, mano, foi o Teco, 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 não tem nada, viado do céu, viado, mano, até lógico que eu fiz, você não tem nada a ver com o que você fez comigo, você deixou de pé na chuva, viado, na chuva, meu tênis tá encharcado, eu tô pisando, tá assim, ó, viado, é longe pra caralho, é uma porca, viado, o Teco deu a ideia, o Teco deu a ideia, mano, de estar chovendo muito, é, mas a ideia não aceitou, é, você não tá entendendo, viado, é tão longe, é tão longe que ele parou o Teco, deu o tempo de dar uma secada até, juro, mano do céu, gostou, é, amei, nossa, viado, você não tá entendendo o ótimo, viado, foi o vídeo, mano, eu comecei a gravar com o meu celular, viado, te xingando, falando que você tava fudido, você gravou, eu vi você gravando, eu quero todas essas mais, né, viado, nossa, viado, e no fim eu nem comprei nada, por causa da sua culpa, idiota, não comprei, sem comprar, ô, louco, ô, Thiago, ô, Thiago, o Thiago tá esperando que nem trouxe a licença, não, ele nem comprou nada, ele deixou eu lá de apé, viado, na chuva e foi embora, eu sem carteira, eu sem nada, que eu vou comprar como? ninguém liga pra você não, tá vendo? e eu, e pra pedir Uber também, sabe que eu tô sem internet, não tinha o seu roteador, que você tem a boteia? esse coronel tá sofrendo muito, filho, mano, foi legal, velho, eu peguei a jata dele, mas depois, ele tem muito caramba, eu vim de apé, né, que você não tá entendendo, é pra você aprender, mas bom, rapaziada, eu vou deixar esse vídeo seu por aqui, mano, se você gostou, viado do céu, que medo que dá, eu queria até que tivesse uma bolinha aqui dentro, só que eu vou agaiar, eu vou catar uma bolinha do seu, uma pedrinha, eu vou tacar uma pedra, pegou uma pedrinha, não sei se, mas eu vou te agaiar, sai daí, Julinho, para de ficar pegando as bolinhas, ó, toca então, ó, ah, você tem uma bolinha ali na boca, não, viado, não, viado, ô, Julinho, ai, 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 ai eu vou tirar você dormindo eu vou tirar você dormindo vai, cadando, cadando ohhhh viado, deixa eu ver ohhhh viado, eu senti viado viu viado, ficou vermelho claro que ficou caramba, deixa eu mostrar nossa viado, olha a bolinha viado certinho joga a bola sem a troncha chifrudo então é isso rapaziada valeu fui